Em Lucas no capítulo 17, no versículo 14, quando Jesus fala acerca daqueles dez leprosos a quem ele deu ordem, que podiam ir, podiam avançar e mostrar-se aos sacerdotes, quando é que eles receberam cura? Receberam a cura quando os sacerdotes que executavam uma função como se fossem médicos na época que examinavam a pessoa e viam se ainda tinha lepra ou se não tinha nada e que davam autorização para que eles voltassem para as suas casas, que voltassem para as famílias ou então que eles voltassem outra vez para um monte porque não estavam sarados, que não estavam curados, para que não contaminassem outros. Foram esses dez leprosos sarados quando Jesus os viu, quando eles gritaram de longe pedindo a misericórdia de Deus e começaram a caminhar porque Jesus disse, podeis ir e mostrar-vos aos sacerdotes e eles confiaram naquela palavra e começaram a caminhar um caminho novo, um caminho de fé, um caminho de esperança, de confiança que aquilo que Deus tinha falado para eles não falhava de acontecer. E a Bíblia diz que indo eles ficaram limpos. À medida que foram caminhando e avançando, não diz quantos quilómetros foi, não diz a que distância estavam de Jerusalém, diz que à medida que foram caminhando e avançando a sua vida foi mudada, o seu corpo foi limpo, todas as feridas e toda a lepra que lá estava desapareceu. Quando chegaram e os sacerdotes os examinaram, não encontraram nada e foram declarados curados. Mas também estes podiam ter dito assim, sara-nos primeiro, cura-nos completamente já agora para que nós possamos acreditar, mostra-nos a cura para que nós possamos crer em ti e confiar em ti e na tua palavra. Agora, se tivessem feito isso, não tinham recebido. Ou seja, nós recebemos quando ligamos um assunto ao poder de Deus. Nós recebemos quando estabelecemos um ponto de contato, seja por imposição de mãos, seja noção com óleo, seja de que modo for, mas que nesse momento é estabelecida a nossa cura e o resto é um processo que vai ter um curso, que vai ser mais rápido ou instantâneo o que vai demorar mais ou menos, mas que vai acontecer, que não falha de acontecer se nós não atrapalharmos o processo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri